E aí pessoal, Slack Jeff. Chegou uma camisa lá do The Thor Project. Projeto Thor lá de Seattle, Washington. Demorou um mês e eles me enviaram aqui esse pacotinho. O presentinho do projeto Thor foi um dos vídeos que a gente anda fazendo da ArcWeb, mostrando aí o acesso com o browser, Thor. Não só o Thor Browser, mas também o Thor em si que é o serviço, a ponte lá que a gente já mostrou aqui em vídeos. Então a gente vai abrir junto aqui pra dar uma olhada nessa camisa aí. Pô, veio tudo em inglês, cara. Então eu nem gosto em inglês, cara. Survivor. Quality Park Products. Vamos ver aí como que é essa camisa do Thor aí. Mostra de nós. Não veio mais nada. Ganhamos um adesivo do Thor, não veio? Três adesivos. Suportor, obrigado pelo seu suporte, né? É só um negocinho simples. Legal. Vamos ver aqui os adesivos primeiro. Ah, bacana. Mais adesivo aqui. Bem legal, ele vem meio em caixa alta aqui. Aqui tem o site do Thor, né? Da Rede Onion, lá, ó. Esse domínio com o Antônio. Meu cachorro tá louco. E aqui três adesivos aqui. Bem simples. Três não, tem mais, né? Três, quatro, cinco, seis adesivos. Ganhamos esse mais dois também. Vamos olhar três. Tem três adesivos aqui, ó. Thor. Deixa eu botar aqui em cima, ó. Thor. E Thor Project, cebolinha, né? Legal, vieram bastante adesivo. E a nossa camisa. Vamos dar uma olhada aí. Tamanho GG. Pegou uma camisa GG gigante, ó. Tô pegando aí bem, Isa. Uhum. Então tem esse símbolo aqui. E atrás também tem mais um símbolozinho do Thor. Tá. Anonimato online. Tá escrito aqui. Anonimato online. E tá também Thor Project.org. E o selo, né? Vou mostrar aí o selinho. Pording Company. Ó que legal. Portada, né, cara? Tô pegando até meu dedão em portada. Ah, esse aqui é o quê? Eu acho que é... Qual é o tamanho, GG? Agora eu não sei. Eu acho que é a XL, será? Que tem EG, TG e XL. Tem esses três números. É que nos Estados Unidos é diferente, né? Legal. Adorei. Obrigado pelo projeto Thor. Vou continuar divulgando em projeto. Vocês vão mandar aí mais umas camisas. Bração a todo mundo. Muito obrigado aí a todo o suporte do Thor, né? Todo mundo que acompanha. Não esqueça dos cursos que tá em promoção lá também. Bração. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.